Começam amanhã e vão até o dia 23 de outubro as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2015 para pessoas privadas de liberdade. As provas vão ser aplicadas nos dias 1º e 2 de dezembro nos presídios e nas unidades de internação, no caso dos jovens que cumprem medidas socioeducativas. Mais informações em www.inep.gov.br